O 5 e vamos abafar. Quem é que tu achas que vai ganhar o Big Brother famosos? Opa, mas tu achas que eu vejo o Big Brother. Opa, mais logo está calado, corre-me tudo mal. Tu achas que eu vejo o Big Brother? Não, é mentira, vejo-te sim o Big Brother. Eu acho que é melhor esmagar a esmagar. Eu acho que quem devia ganhar, eu não conheço a senhora de lado nenhum, mas acho fantástica, a Marta. A Marta é uma grande, para mim é melhor concorrente. Por isso, vou apelar ao voto. Não apelas da foto. Eu posso. Eu também posso. Vou apelar ao voto. É mentira, não apelo a nada. Mas a Marta é uma grande concorrente. Vamos correr as batatas. Eu ontem ouvi uma frase do Caixa muito interessante. O Caixa também gosto muito do Caixa. O Caixa sim. Adoro o Caixa. O Caixa disse. Espera aí. Não, espera aí. Adoro o Caixa. Adoro o Caixa. Vai fazer o Caixa. Mas falta-te o cabelo. Adoro o Caixa. Não, estás a ver. Não sei se estás a ver, mas é uma energia. Está a nota. É uma energia. É uma energia que nos ligou. Uma energia. Opa. Não sei, mas isto foi... Isto não é por acaso. Olha a receita. É a receita. Mas olha, o Caixa ontem disse uma frase muito interessante sobre o bebê. Disse. O país apaixonou-se pela Marta Gil, mas vai casar com o Jorge Guerreiro. É interessante esta frase. Dá para comentar com os nossos ex-concorrentes que hoje vão estar em plena tertúlia na segunda parte do programa.